A CIDADE NO BRASIL A gente dá um jeito, vamos lá A gente não, eu dou um jeito, afinal de contas eu sou o assistente dele Sou a pessoa mais capacitada para todos os afazeres de coisas desse colégio Arthur Sim, doutor Vicente vai ficar no meu lugar Vicente, doutor? Que maneiro, doutor Você esqueceu que eu tentei voltar com você e você não quis Eu fiquei curiosa Parece aquele ditado, curiosidade matou a gata O gato, Tomás Também no seu caso Você não vai dizer? Eu acho que você está com ciúme Não, nunca É o que parece Não quer dizer não diz também, faz o que você bem entender Eu tento Ah, quer saber, Tomás, fui? Claro que eu estou inventando, né, Alice? Por que isso? É porque você chegou cheia de marra Não veio perguntando, já chegou cheia de certezas que eu tinha ficado Eu achei que tinha mesmo Se eu tivesse falado na lata que não tinha ficado, você tinha acreditado? Acho que não Mas fica você sabendo que eu não fiquei com ninguém, não Que foi você quem colocou aquelas bebidas dentro da minha mala? Quando? Quando a gente saiu de férias Tá maluco, mulher? Não, não tô, não Eu não tinha mais nada E aí, de repente, apareceu um monte dentro da minha mala Prova Eu não vou fazer nada A vida faz O que você acha que é a vida Tá querendo me ensinar? Você Tem mais capacidade de amar Do que você pensa Eu pretendo Prender o ato até ficar roxo Você não me leva a sério O Jonas não me leva a sério Ninguém me leva a sério Mas vocês vão ver Vocês vão ver Me aguarde, Vicente Ai, desculpa Tinha que acontecer mais alguma coisa Não Não, não precisa nem falar, Silene Não, mas eu não ia falar Ah, é claro, né? Como se não bastasse, Vicente Arthur, desculpa Que eu não tava enxergando Parece que todas as pessoas tiraram o dia ou o dia Pra se colocar no meu caminho Nossa, Arthur Foi só um esbarrão Silene Não precisa nem falar Não precisa nem pedir desculpa Porque sim Eu ainda estou chateado com você Chateado comigo? Claro Aquele mamamá lá com a dona Ofélia, não é? Você quer saber, Arthur? Sim Pois eu também cansei E quer saber mais? A minha culpa foi pro espaço Por causa desse seu... Seu jeito Jeito? Que jeito, Silene? Seu jeito agressivo, né, Arthur? Silene Do que é que você está falando? Arthur, do que é que você está falando? Silene Silene, espere E essas coisas? Se vira aí, Arthur Sem você não viverei Volte logo, não suporto Essa distância de você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Então vamos aproveitar que o Jonas está doente Vamos assistir um monte de filme? Vamos, vamos Opa! Vou assistir uma de comédia Boa, João Ah, não, gente, comédia não, por favor Qual o problema com comédia? Sei lá, não acho graça Deve ser por causa da sua falta de senso de humor, né, Vitória? Não, João, não é isso Aqui eu nunca sei a hora de rir das piadas Como assim? Hora de rir, maluca? É, comédia é comédia Sempre é hora de rir Não, gente, é sério A Vitória realmente não consegue rir em filme de comédia Ô, João, fica quieto, tá? Não, vou falar e vai ser agora, olha só João, por favor, esquece Ah, não, agora eu quero ouvir Eu também A gente foi assistir um filme de comédia Desses de pastelões, sabe? Por favor, gente Vem ficar quietinha Que ele vai terminar essa história Então A Vitória ficava com pena das barbaridades Que aconteciam com a personagem Mandaram até calar a boca Ai, olha só Não foi uma vez só, não Teve uma hora que o cinema todo fez Tchhhhh Ai, porque mentira, João Ok, eu tô exagerando Mas confesso que a Vitória tava mais engraçada do que o próprio filme Eu não vou ver comédia com você Ah, não Eu quero ver a Vicky passando mal no filme Ai, gente, não tem a menor graça, sabe? É maior que eu Eu não vejo graça Mas faz o seguinte A gente te diz a hora de rir Aí fica mais fácil Pronto Palhaço Não, o teu tem razão A gente cutuca e você ri Ai, gente, sei lá Eu prefiro ver um filme de romance, ação Tá, tá, pode ser também Mas vamos aproveitar logo que o Vicente tá responsável pelo colégio? E que a gente tenha um pouquinho mais de liberdade Filme, então Só se for agora Vem, 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 vem Aqui, ó Aqui deve ter uma maneira O Vicente falou que ia ser uma liberdade controlada Melhor do que a falta total de liberdade, né? Ai, Pilar Valeu a força com as bandejas, tá? Que isso, Pedro? Eu tô adorando Festinha na sala de estar Ué, você não tá preocupada com seu pai? Eu liguei pra ele Já viu o homem doente? O que que tem? Um drama Ah, eu não sou assim Mas meu pai é Ainda bem que ele tá com a Leila Desculpa O que que foi? A minha mão não tá suja Eu sei Então? Pedro Eu já fiz tanta coisa Mas tanta coisa Que às vezes eu acho Que você vai pensar Que eu tô aprontando de novo Relaxa, Pilar Eu já saquei com a tua Já? Já Muito bem E nem liga? Não Não liu Sério? Sério Muito sério E vamos logo pra sala de estar? Vamos? Vamos, Pilar? Qual é a minha? O meu, é claro Vamos Chapéu ou arquinho? Tanto faz Jura? Alice, pelo amor de Deus O que foi? Coisa muito mais importante na vida Do que escolher arquinho Tipo? Tipo As letras das músicas da banda? Ah, eu sei todas Duvido Tá, uma ou outra Eu vou ter que ler Mas isso não Mas todo mundo relaxou Tem razão Deixa eu ver, vai Cadê o seu caderno? Não, o meu eu escrevo as minhas músicas Tá pra você? É, eu escrevo e o Pedro Droga Ele ainda pode escrever música Pra suas letras Nem pensar debochado Sério? Tá, não vou mais falar sobre isso Quem tá ouvindo mesmo? Agora eu vou pra sala de estar Curtir a minha liberdade E depois a gente se encontra no porão Porão Tanta coisa pra se lembrar no porão Não Escolha logo de uma vez Pra gente ir embora Vamos? Tá Ó Esse Não Claro É ruim Deixa eu na sua casa Sente que meu jeito te incomodou Mas eu não dou a mínima Sua cara de ciúme te entregou Quando falo com alguém Mas tudo bem Eu sou assim É bom que saiba Que pra ter algo de mim Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Aconteceu alguma coisa hoje? Sim Você andou falando com a Silene? Sim Me pareceu Me pareceu bem estranha hoje Se bem que você também está um pouco estranha, né? Não Ela me pareceu muito brava hoje Nunca vi a Silene daquele jeito Eu que deveria ter ficado bravo com ela Pois ela me derrubou no chão Não acho? Sim Ainda mais depois que ela planejou contra a minha pessoa Você está mesmo bem, Beck? Sim Olha, ficar conversando comigo monossilabicamente não contribui para a nossa conversa Não Então por que você está falando assim? Assim como? Tudo bem Tudo bem Eu compreendo que, né? Todos nós temos dias ruins O meu também não foi dos melhores Sim O Vicente deve chegar mais tarde hoje Ele comentou com você que hoje ele assumiu o posto do Dr. Jonas? Sim Olha, Beck É melhor nós conversarmos amanhã porque hoje, sim, está praticamente impossível No fundo, para ver, que ponto? Sim Não Boa noite, Marcelo Boa noite, tu? Algum problema? Não Problema nenhum Por quê? Não sei o certo, mas você me parece um tanto estranho Eu estranho? De maneira alguma Porque isso está estranho De repente eu tive a impressão de que... Impressão? Que impressão você teve? De que você está me imitando? Ah, absurdo Eu imitando você? Não Como não? Eu estou vendo? Pelo contrário, você está me imitando? Eu não estou te imitando Está sim? Não estou, não Mas tem Isso é muito irritante, sabia? Muito irritante Muito chato Chatíssimo Imagina ter que conviver com isso o tempo inteiro Com o quê? Com alguém te imitando? Não, não, não Conviver com o quê então? Eu não estou entendendo Eu desisto, Arthur Isso você vai ter que descobrir sozinho Mas quanto ao mistério? Por que você simplesmente não diz logo? Vou dizer pra você Não vai adiantar nada Mas esse Marcelo Não Não me diz coisa com coisa E aí Diego, é pra hoje? Impressa? Tô Um segundo pode ser? Um segundo pode ser O problema é que ser um segundo tem meia hora Você está exagerando, hein? Exagero, cara Você parece uma noiva na frente do espelho Melhor do que andar com esse teu cabelo O que tem meu cabelo, Diego? Por acaso ele já viu o pente? Não Mas isso é o corte dele É assim mesmo Meio maluco É Bem maluco Rebelde pra sempre E esse outro pente aí? Você acha que passar a mão vai melhorar? Mas quanto mais tempo tu me zoar Mais tempo eu vou demorar Ô Diego, você já está fazendo de propósito, cara E eu vou perder essa oportunidade de te zoar? Claro que não Pronto Acabei Bora Só mais uma coisa Não era você que estava com pressa? É, mas... Você conseguiu falar com a Roberta? Tentei E? E você conhece a Roberta? Você é pedreira Ninguém mandou namorar a garota mais do colégio, né? Vai ter que ralar Vá, Roberta, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa? Qualquer coisa Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa mesmo Até bagunçar esse tupete Ô, rapaz Ele deu a noção do perigo, meu filho? Ele não Mas eu juro Eu ainda dou um jeito nessa juba aí Ah, tá bom Quem é que está enrolando agora? Tá, bora, partiu Não, tá bom Ah, não, não Olha, João, vamos lá Vamos pegar mais suco, vamos Eu acho que acabou, Vicky Bora lá na cantina pegar mais Ai, não, então deixe Ah, que foi, Vitória Tá com nojinho de na cantina Ai, caraca, garota Até quando você vai ficar de implicância comigo? Até eu conseguir esquecer essas últimas séries Ô, gente, vamos parar com isso? É, gente Vamos curtir a liberdade Enquanto o Jonas ainda está doente, né? Tá O nosso convidado, o Jon, acaba de chegar Ô, gente O que que está acontecendo aqui, hein? Ah, ô, gente Parece que passou um furacão aqui É isso aí, Vicente O furacão da liberdade Olha só, olha só, olha só Eu falei em liberdade controlada, turma Tá certo que é legal ver vocês aqui felizes Aproveitando o tempo Numa atividade lúdica, juntos Mas festa Nem pensar A gente só estava comemorando E que motivo é esse de tanta alegria? A saída do Jonas É sério que vocês estão Comemorando A doença de uma pessoa? Eu entendo que ninguém aqui seja fã do diretor do Elite Way Mas daí é comemorar a doença do Jonas? O que que isso diz sobre vocês? Turma, eu quero alguém recolhendo as bandejas Levando pra cantina Enquanto o resto arruma aqui a sala E quando o sinal tocar Todo mundo pra cama Entendido? É, parece que o Vicente mudou Pois é Poder faz isso com as pessoas, né? Não, 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 não Peraí, peraí Não é assim não, gente O Jonas colocou o cara na direção E o cara tá responsável pela gente É, mas precisava dar uma de Jonas? É, precisava dar uma de Jonas Você ficou de castigo, por acaso? Alguém aqui teve que subir antes da hora? Então, vambora arrumar Bora, galera, vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu querido Nuly, o que você tá fazendo aqui? Eu precisava te ver Aconteceu alguma coisa? O que foi? Você, Pingo Eu? Como assim? Você nem imagina Que isso, Lully Há tanto tempo que eu seguro esse sentimento Mas agora eu não aguento mais Sentimento? Vem cá Lully Você não sabe há quanto tempo eu tô esperando por isso Eu te adoro, meu Pingo Que maluquice é essa? Pingo Pingo Tava treinando, é? Então foi tudo um sonho? Tudo o que, criatura? Nada não, dona Teresa Melhor ficar mudo, sabe? Então a coisa era séria Muito E a senhora não ia dormir? Perdi o sono E esse sono aí que a senhora perdeu tem nome? Tem Mas eu prefiro ficar mudo Entendeu? Completamente Essa foto, sim Sou eu, no bairro de Polanco Na cidade do México Ai, que vestido lindo Eu sei E a Roberta? O que que tem ela? Não vi nenhuma foto dela ainda? Ela tirou poucas Sempre com aquele humor horrível dela, né? E com as roupas horríveis também, né? Mas rapaz o caso Porque isso já deu uma confusão no viagem Bora, Lissete Alice e as Alicetes É o quê? A Alice e as seguidoras idiotas dela Bande de gente chata Olha, Roberta E eu que pensei que quando os pais de você se casassem As coisas iam melhorar? Jura? Não vai rolar Se você esforçasse um pouquinho mais Ô, Carla A Alice, ela é toda cor de rosa Eu sou do preto Ela gosta de músicas de amor Eu sou rock'n'roll Ela fica lendo romance Água com açúcar Eu leio livro Tá, tá, tá Eu já entendi, Roberta Mas mesmo assim, vocês duas são assim Nós somos companheiras de quarto E parceiros de banda Apenas Ok E será que vai ter ensaio Com os nossos parceiros de banda? Claro que vai, né? Pode ser agora? Eu voto a favor, cara Isso aqui tá muito chato Então, vai lá falar com elas, Diego Eu? Por que eu? Deixa que eu vou Beleza Você vai mexer em caixa de marimbondo, hein? Não, não Você fala com a Carla Eu falo com a Roberta E você com a Alice Sacou? Boa Evitou qualquer tipo de proteção E confusão Ah, vou ficar atento Tá Vai, você não vai ver me saiba? Hoje não Não foi convidada, né? Eu não quero Duvido O Pedro acha que eu tô afim de você Coitado, né? Sem noção Mas você queria que ele fosse seu amigo Agora Depois não Então continua assim que tá dando super certo Pode deixar Eu deixo Até porque você não manda em mim Eu não quero, Pela E nem vai Eu não vou estar na moral Se acha Por favor Já me achei Dizendo o que é tão difícil Vamos até o fim Acabe o ato com isso Que você quer de mim Também quero de você Não demore Porque E aí Vambora começar? Tô pronto Será que a gente ainda lembra as letras? Achando que a gente tem cérebro de minhoca? Eu sei Bora de uma vez Olha só, pessoal Tá tudo muito estranho Mas a gente tem um sonho E nada vai ficar no meio dele Tá certo? É isso aí Rebelde pra sempre Junto e misturado Pode ser ou tá difícil? Bora Você tá complicando as coisas, Roberta Eu? Gente, chega Chega Vamos tocar Tá? O tempo passa Rápido demais E o que quero Parece estar cada vez mais longe Oh, oh, oh Não vou desistir assim Oh, oh, oh Apenas o começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Seja os sonhos Não vão morrer Se acreditar Só acreditar Pense bem Antes de parar Saber perder Também faz parte do jogo Oh, oh, oh Não vou desistir assim Oh, oh, oh Apenas o começo para mim Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Seja os sonhos Seja os sonhos Não vão morrer Se acreditar Só acreditar Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Eu sei, eu sei Vou viver um dia de cada vez Eu sei, eu sei É como tem que ser Arthur, acordado? Cente Arthur Tudo bem? Tudo O que acontece? Tu consegue dormir? O que que é? Não! Que pena! Cente, você... É com algum problema? Problema? Não! Não! Não dá nenhum! Tá se comportando de uma forma tão... Tão estranha! Eu acho que você tá se comportando de uma forma esquisita O que que é? Tem certeza? Tenho! E você? Eu? Eu estou confuso? Eu... Eu também! Você? Com o que? Com você, acho! Ou serei eu? Cente, tá... Tá tudo bem mesmo? Claro, Arthur! O que que você acha? Esse é seu comportamento O que que tem? Ele é meio... Meio exagerado, não? Você acha? Acho! Então pensa em respeito! Sim! E antes que você responda a qualquer coisa! Sim! Eu vou pro meu quarto dormir! Sim! Oi, Diego! E aí, Juju! Tudo bem? Agora tá tudo ótimo! Aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo? Aconteceu! Mas você até sabe! Não, não, não sei não! Desenrola aí! Eu sei que você ainda tá triste por causa do lance com a Roberta! Tô! Mas o que que isso tem a ver com... Aqui! Desculpa, mas eu tô achando ótimo que você tá solteira de novo! Tá falando sério? Sério! Muito sério! Você é o maior sucesso aqui no Elite! Tô! Conta outra, Juju! Não tô de brincadeira, não! E nenhuma menina nunca falou nada antes por causa da Roberta! Por causa da Roberta? Ela é uma fera! É! Ela é mesmo! Você ainda tá apaixonado por ela, né? Tô! Mas eu... Eu já entendi que acabou! Eu pisei na bola e... Te perdoou! É! Eu perdoaria! Não dá pra saber, Juju! Eu sei! Começa a olhar em volta, Diego! Você é muito gato pra ficar sozinho! Boa hora! É hora, acorda, Carla! As férias acabaram, sabia? Ai não, Vick! Só preciso de mais cinco minutinhos! Conta, a gente ensayou até tarde! Não! Olha isso, você tá vendo? É sério, Carla! Alô? Oi, Becky! Que surpresa! Jura? Não acredito. Tá. Tá bom, tá bom. Eu vou esperar eles ligarem, tá? Ai, obrigada! Não sei nem como te agradecer. Valeu, valeu, valeu! Beijo! Eu não acredito. O que foi, Marcia? Fala logo! É aquilo que eu tô pensando. A gente conseguiu! Não acredito! Poxa, meninas. Não se pode mais nem dormir nesse quarto. É que a gente tem uma surpresa incrível pra você. Eu tô vendo pela animação de vocês o que aconteceu. Eu vou dar só uma dica. Tcharam! Tcharam! Quer dizer que a Always aceitou ser patrocinadora oficial do Pân Clube e a Always Rebelde? Já aceitou sim! Agora só falta a gente assinar o contrário. Ai, que boa notícia! Ai, que boa notícia! Ai, que boa notícia! Ué! Dormiu aqui? Tô morta de fome. Cadê, Tereza? Nem sinal. Quer? Comem! Tá boa! Quero! Valeu! E ontem? Como foi o ensaio? Ah! Foi ótimo! A gente fica muito bem quando a gente toca junto. Que bom mesmo que eu não queria que a banda acabasse. Nem eu. Acredito que eles também não. Você viu a parte que me achega pela primeira vez? Valeu? Muito sinistro, né? Uhum. Queria saber se é verdade, será? Logo você duvidando? Pô, eu queria ver aquilo acontecer, né? Como ver? A lenda do vampiro surgiu antes de Cristo. Nossa, que horror. Você tem medo? Não costuma ler esse tipo de livro, né? Um livro mais leve, tranquilo, só chegado em vampiro. Ah, mas tem o seu lado bom. Qual? Eles vivem a noite. Que susto, Pedro. Achei que você fosse falar que gostava também. Eu gosto. Não tanto quanto os dois, mas eu gosto. Gosta de quê? De vampiro. Qualquer roqueiro que se preza gosta de vampiro. É regra? Não, claro que não. Exagero da Roberta. Desculpe a demora, viu, gente? Mas em breve vai estar tudo pronto. A gente espera, né? Uhum. E aí, Binho, você gosta de vampiro? Eu gosto. Ó, vou te mostrar uma coisa. Vai se chamar. Bom dia. Pra você, né? O que que foi? Ah, dormi mal. Pesadelo? Não, só não consegui dormir mesmo. O que aconteceu, amiga? Jura que morre aqui? Jura? Fiquei pensando no Pedro. Só no Pedro, né? Essa amizade grude dele da Pilar. Não, só nele mesmo. Amiga, ele nem olha mais pra mim. Mas Alice, você também não facilita, amiga. Ai, dá mole, nunca foi a minha praia. Então tenta aguentar. Eu vou. Alice. A cantina é pra lá. Eu não tô com fome. Não tô marcado. Deixa tudo assim subir. Assim. Ah, vejo que todos acordaram cedo hoje? Sim! Vicente, fico muito feliz. Sim. Que você esteja levando suas responsabilidades como diretor agora, sério. Estou. Também fico. Sim. Feliz. Beco. Embaixo da sua... Exatamente. Sim. Está tudo bem com vocês? Sim! Sim! Essa gerena dói, gente. Vem cá. Tem alguma coisa de errado com vocês. Você que está fazendo isso pra pós. Gente, sim, Arthur. A gente combinou que ia fazer isso ontem. Vicente, se você está tentando me enlouquecer para que eu não ocupe a função de diretor, saiba que não é nada disso, Arthur. A gente queria te mostrar o quanto isso é chato. É claro que é, não dá nem pra se conversar normal. Exatamente. Só que você está falando assim. Eu falo assim? Uhum. Eu incomodo? Sim! Mas eu não percebo, pessoal. Pra você ver, como o caso é sério. Mas como é que eu posso mudar? Se nem mesmo eu notei, tá? Exercício, Arthur. Repita comigo. Sim. Sim. Não! De novo! Sim. Sim. Eu já vi que vai ter muito mais trabalho do que eu imaginava. Faz assim, ó. Check! Jura que você não vai me dar um beijo? Beijo aqui no meio do corredor? Não. Você gosta de ver perigosamente, você... Nem tanto. Medo da Carla? Claro que não, garota. Só quero um beijo. Um beijo pronto? Um beijo pronto. Tem que comprar essa depois. Ai, coisa que é alta. E depois disso, tchau. Não vai pensando que sou seu. Pois eu não sou de ninguém. Se ficar comigo vai gostar. Cuidado para não se apaixonar. Ninguém pra me comprar. Nem ganhou. Nem ganhou. Nada disso. Eu tô sem fome. Tá com ciúme da Roberta. Aí, se for. O remédio é deixar ela com ciúme também. Não quero jogar, não. Vai embora. Ela tá jogando? Claro que não. Certeza? Absoluta. Mas você vai comer mesmo assim. Vai. Vem. Ó, segura tua onda, tá? Tá vendo o prancha aqui? Eita, o destino sem implicante. A mulher que não tá fazendo nada demais. É, o Juju que puxou ele pelo braço. É, eu vi, tá? Tô nem aí pra ele. Você diz. Ó, no capítulo 5 os autores começam a falar sobre como começou a lenda do vampiro. É muito interessante. Ele começa aqui. Daqui a pouco eu tô adorando aí, vampira. Vão boas, lindas. Ops, foi mal. Quer ajuda? Não. Juju, você pode pegar um outro lanche pra mim, que o meu caiu no chão, por favor? Claro. Pego. Obrigada. Caraca, aí, um a zero pra Juju. Você pode ganhar todas. Amiga, o que foi? Berto, me tira daqui. Claro, claro. Vem comigo. Sua sonsa. Ei, ei. Simular, tá? Cala, vem. Vai. Hum, saída pela direita. Mazelo. Débora, que coincidência. Você por aqui? Eu trabalho aqui. Eu também. Não é divertido? É, 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 impressão minha ou você tava fugindo de mim? Fugindo? Por que eu fugiria de você? Não. Não vai me dizer que você cometeu algum crime. Débora, pode se abrir comigo, a gente é amigo, eu não vou contar pra ninguém. Quer dizer, se for muito grave... Marcelo, é sério. Foi mal. Força do hábito. Como é que você tá? Levando. Um dia após o outro. Mas o que eu sinto pelo Vicente... Vou falar em Vicente. Eu tenho uma boa pra te contar. Do Vicente? Dele também. Ele separou da Beck. Menos, Débora. Bem menos. Foi mal. E que novidade é essa? Eu, Vicente e a Beck bolamos um plano pra fazer o Arthur baixar um ou dois tons. O que você tá falando? Ah, você sabe, o Arthur tem esse jeito exagerado, né? Exagerado é pouco, né? Às vezes eu acho que ele tem um parafuso a menos. Então, a gente bolou um plano pra fazer ele notar. E que plano mirabolante é esse? Sim, é mirabolante, é bem simples. Toda vez que a gente encontra o Arthur, a gente imita o jeito dele, entendeu? Hum... Já que ele não percebe como ele age, talvez note isso vendo nos outros. Sim. Que psicologicamente interessante esse plano. Também achei. Gostei. Se eu conseguir, eu ajudo. Sim, se conseguir. Ah, Marcelo, eu não sei se eu sou muito boa. Boa. Pra fazer essas coisas, pra ficar imitando os outros. Fácil, quer ver? O quê? Começa pelo sim. Assim. Sim. 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 Não. Não, vai, 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 vai. Sim, vai. Oi, Arthur. Arthur? O gato comeu sua língua? O que foi, Arthur? Falou alguma coisa? O que foi? Não tô conseguindo entender nada. Com medo. Como? Tô com medo. Tá com medo? Medo? Tá com medo de quê? Não vai me dizer que tem fantasma aqui em casa. Ai, meu Deus, eu morro de medo de fantasma. Não tem fantasma, Peck? Não? Então, o que foi? O que foi que você tá com medo? De você? De mim? O que foi que eu fiz? Na verdade, todos vocês, vocês, são muito cruéis. Claro que não. Você tá falando isso porque a gente ficou te imitando? Não, a gente fez isso porque a gente gosta de você. Não parece. Claro que sim, Arthur. A gente fez porque se preocupa, porque quer o seu bem. Foram muito cruéis. Imagina! Cruéis a gente tinha sido se a gente tivesse deixado você fazendo papel de bobo. Bobo? Eu? É. Tava ficando até difícil falar com você. Você parecia que tava sempre num mundo só seu, assim. Nunca fui mei pra esse homebag. Isso significa que você vai mudar? Sim! Ótimo. É do jeito. Sim. Isso, isso, isso. É do jeito. O que é isso? O que é isso? Os olhos dizem que não Mas seus olhos dizem outra coisa Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo Sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei mais Tive que aceita Acho que meu ponto fraco Sempre vai ser Caiu um cisco no olho? Não foi um cisco Foi o que então? Você Eu caí dentro dos seus olhos Você caiu dentro de mim Eu não consigo tirar Então vou jogar o lenço fora Por quê? Porque você também tá aqui dentro Eu não quero tirar Você nunca saiu Desde quando foi embora Do meu pensamento Você nunca saiu Não superei mais Tive que aceita Acho que meu ponto fraco Sempre vai ser Você Você nunca saiu Você nunca saiu